Em Pirapora, homem morre eletrocutado ao subir em telhado de casa para instalar tomada. Segundo o corpo de bombeiros, ele estava entre o forro de PVC e o telhado quando sofreu a descarga elétrica. O local era de difícil acesso e os militares precisaram cortar a estrutura e fazer amarrações com cordas para resgatar a vítima. Um homem, 38 anos, morreu após sofrer uma descarga elétrica no telhado de casa em Pirapora, no norte de Minas. Segundo o corpo de bombeiros, ele subiu no local para puxar um ponto de energia para instalação de uma tomada e foi eletrocutado. A casa era de forro de PVC e a vítima estava entre o forro e o telhado. Depois de fazer toda a ligação para colocar a tomada, ele pediu para a esposa ligar o disjuntor do padrão e levou um choque, disse o subtenente Wendel. O homem ficou preso na fiação entre o banheiro e o corredor da residência. O local era de difícil acesso e os bombeiros precisaram cortar parte da estrutura que sustentava o forro de PVC. A vítima já estava em parada cardiorrespiratória no momento do resgate. Foi feita amarrações com cordas para descer com ele e depois iniciamos as massagens cardíacas na tentativa de reanimá-lo. Os procedimentos de ressuscitação cardiopulmonar foram feitos com o auxílio de uma equipe do SAMU, mas o homem não resistiu e morreu no local. Matéria Marina Pereira G1 Grande Minha